No vídeo de hoje, eu e a Jubis vamos cumprir desafios no Pro Kevin, porém você acha que é possível nós duas não arrumarmos confusão? Pois é o que você vai descobrir nesse vídeo, e tem mais, os desafios foram feitos todos por vocês, então bora lá! Então gente, o primeiro desafio é que a Dana a Jubis, e ela disse copiar a roupa de alguém, Jubis! Adoro, adoro copiação muito, verdade! E temos aqui a nossa vítima, eu acho que ela é inscrita até, mas vamos ficar aqui... Vamos mandar um oi pra ela ficar aqui do nosso lado e vamos imitar a roupa dela, tá? Vamos mandar um oi pra ela também, porque você vai jogar! Ó, primeiro eu vou tirar todos os meus itens aqui, gente... Ai, socorro, pera! Tá, vamos ver a calça que ela tá usando, eu acho que é a primeira que ela tá usando! Eu vou mostrar esse lado, deixa eu ver! Não, é parecida, mas a gente vai no parecido com qualquer coisa! Eu também, hein, vou te copiar! Ah, eu acho que é uma que tem borboletinha na perna! Ai, meu Deus, onde é que você achou isso? Ela tá na segunda coluna das calças! Ah, tá, achei, achei! Achou! Tá, e a blusa é de borboleta azul! Ai, meu Deus! Tá, borboleta azul, vamos lá! Ai, agora onde é que será que ela achou? Vamos testar a nossa visão aqui! Eu acho que tá bem pra baixo! Tomara que ela não saia do jogo e fique brava com a gente! Já pensou? Ela sai e deixa a gente aqui pelada, sem nada! Aí ela vira e diz... Ah, não sou mais senha de vocês! Acabou a amizade! Ô, que despeza! Eu já cheguei nas VIP aqui e não achei essa de borboleta! Eu acho que é a original dela! Será? Que abusada, como ela ouve! Ai, que ódio! Só porque eu queria copiar! Vamos colocar uma que seja parecida, só uma branca! É, eu coloquei uma de borboletinha aqui que eu achei! Tá, eu vou pro cabelo! Espero que seja um cabelo fácil! Ai, meu Deus, o que eu coloco? Ainda tô na blusa! Tá! Tá, o cabelo! Não, mulher! Não, mulher! Fica aí! Ela percebeu que a gente tá copiando ela! Será? É, bem provável, né? Tá, deixa eu ver! Tá bem parecido! Nada a ver! Ah, o cabelo que ela tá, é um que ele tá de costa e tem um prendedor de borboleta atrás! Ah, tá! Pera aí! Eu não sei se ela tá feliz, se ela tá com ódio da gente! Aí! Tá o rosto agora! O rosto tem cara de ser... Deixa eu ver! Será que é dos rostos pagos que ela tem? Eu acho que ela... Não! Ela tava se trocando ali na nossa frente! Ela não se viria assim pra gente, cara! Ai, meu Deus, tá até anoitecendo a gente procurando o rosto! Ah, eu vou botar um parecido, assim! Ah, ela também! Ah, eu vou colocar esse aqui! Ó, mas a gente tá parecidas! Como que eu tiro esse tipo de rosto? Ela foi embora! Como ela não usa? Ela foi embora, gente! Não! Aí eu consegui até fazer o rosto dela! Eu achei que ficou lindo! Eu acho que a gente tá linda agora! Eu também acho! Gente, o que vocês acharam? Não consegui nos imitar totalmente, mas eu acho que a menina ficou um pouco brava, assim! Fale por você, eu tô idêntica! Então vamos lá pro próximo desafio! Gente, vamos lá pro próximo desafio é da Alice! E ela disse... Nath e Jubis, pega o carro de uma pessoa e joga no centro do mar! Essa Alice é bem calvinha, né? É, o desafio é bem clean! Gente, tem um menino lá que ele tá com um carro! Então a gente vai ter que dar um jeito de conversar com ele! Mas ele tá fugindo! Pega um patinetezinho pra gente ir atrás dele! É, bora, bora! Cadê o patinete, patinete? Aqui, peguei! Aqui, ó! Somos gêmeas e nós estamos... Por que o patinete não tá subindo a roda? Não tem mais carro lá! Mas tem mais carro lá! Então se o cara também fugiria da gente! Ali, ó! Tem mais carro! Chega antes dele! Chega antes dele! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vou roubar o calo antigo! Vamos pegar esse! Vamos pegar esse! Aqui, ó! Vem, vem, vem! Vai, vai, vai! Bora, bora, bora! Vai pro mar! Vai pro mar! Vai reto! Tá, tá, tá! Ai, meu Deus! Eu tô ligado, Frank! Eu vou lerdo, hein? Então, né? Eu vou lerdo! Nem pra ser emocionante, assim... A nossa jogada no mar! Ai, meu Deus! Cara! Oxi! O pior é que esse carro já é roubado de outra pessoa, né? É, então! Porque não era do que o menino ali, não! Ai, meu Deus! Aê, o carrinho! Adeus! Afogamos um carro! Oxi, não vai mais? É o máximo que ele vai! Tá ótimo! Já deu pra dar uma estrada, assim! Daqui a pouco o Roblox bate na nossa porta! A recorde mostra a gente fazendo umas coisas dessas, os vandalismos! Vai falar, as gêmeas vandalistas! Vamos lá pro próximo, gente! Bora lá, gente! O próximo desafio aqui é da PVD Marina! Pedir pra serem adotadas e depois roubar o cofre! E, gente, a gente achou uma casa aqui que tá escrito Adoto Criança! Olha o destino! O destino! Deixa eu pedir uma minha skin aqui pra gente virar criança! Que que é tão bom! Mas a criança é bem pequenininha! Tá, eu acho que eu vou mudar o meu rosto pra ficar uma coisa mais criança, né? Se não, ela não adota a gente! Eu acho que é ela, hein? Ah, não, será? Ó, mudei minha roupinha só pra parecer mais criança! Será que é ela? Ela mostrou dinheiro pra gente, carizada! O que que é isso? Olha, a gente tá bem estética! Tá esperando que compra fácil assim! Olha, nós somos as irmãs gêmeas! Será que ela tá lá? Ela tá lá, vem! Bora, bora, bora! Oi! Mala, tia! Oi! Me adota! Mala, tia! Adote, adota! Adota! Pode ser, somos gêmeas! Será que ela vai adotar a gente? Será que ela vai adotar a gente? Senão a gente ia só explorar a casa! Eu vou dizer mamãe! Sim, sim! Ah, então se a nossa irmã adotou a gente, tá ótimo! Tá, então a gente vai pro nosso quarto! Você não sabe, ela pode ser uma adulta pequena! Verdade! Agora disse não! Ó, ela tá de olho na gente! Vamos pro quarto! Sim, não! Eu tenho que roubar o cofre! Não, ela me baniu! Ela te baniu? Ela me baniu! Não, ela não vai me banir! Ela não vai me banir! Ela não vai me banir! Eu vou conseguir! Cadê? Eu preciso pegar a bomba! Eu preciso pegar a bomba! Meu Deus, você achou o cofre! Achei! Já tá aberto o cofre? Já! Pega o dinheiro! Peguei o dinheiro! Calma, vou tecer! Corre por fora! Corre por fora! Me deixa sair! Você tá presa, né? Isso é cárcere privada onde eu moro, viu? O que é isso? Nossa, ela é inteligente! Ela te deixou você roubar? Ó! Ah, a sua irmã ajudou! A sua irmã ajudou! Aê, divide essa grana aí comigo! Não, sai fora! É tudo meu! Eu consegui sozinha! Eu achei que a gente era irmã! Best friends! Tchau! Tchau! Não sou minha amiga! Não, vamos conversar! A gente não pode colocar o dinheiro acima de tudo! Você é uma bomba, né? Você é uma bomba! Vamos lá pro próximo desafio, gente! Gente, o próximo desafio agora é da Naju! Fingem que estão grávidas e procurem o pai! Eu sou contra desde o início, tá? Só pra deixar claro! A Jubis é tão obrigada a fazer o desafio! Deixa eu colocar minha roupa! Ai, meu Deus! Aqui temos a Jubis grávida! Eu tô um pouquinho acima do peso, sabe? Depois de comer um chocolate, aconteceu isso! Enfim, a gente tem que achar o pai! E agora? Vamos em busca do pai do nosso filho! Ele vai pagar... Aqui, ó! Aqui o pai do meu aqui, ó! Será que é esse? Não, é do nosso! É esse sim! É do nosso! Ei! Oi! Vamos ver se ele é esse! Senão a gente pode dizer que é aquele menino que tá dirigindo o carro porque ele tem namorada! Pague o que me deve! Eu acho... Ele não gostou da história! Ele não gostou da história! Não foi embora por quê? Eu não tô te entendendo! Não foge, não! Olha que palhaço! Não tô te entendendo! Cadê o outro lá do carro? Eu acho que eles foram pra casa! Vamos tentar achar! Oxi! Ele assumiu! Tchau! Eu não vou ser mãe solteira! Eu não tô crendo no que eu tô vendo! Como que é a vida de mãe solteira, Nath? Não, eu não tô crendo! É... Peraí! É... Não, não vai querer roubar minha pensão, não! Já não é suficiente pra eu viajar! Ai, pode! Não, não gostei! Oxi, ele virou criança! Ai, meu Deus! Não, não! Foge, foge! Ó, vamos procurar a casa daquele casal lá! Bora! Casa 24 tem bastante gente! Aqui! Não tem nenhum homem! Qual que é o nome desse menino aqui, ó? Ela não! Ela não! Meu Deus! Vamos acusar ele? Bora! Sede! Pague o que me deve! Você é o pai dos nossos filhos! Cadê a pensão? Cadê a pensão? Oi, oitada! O que que eu te devo? A pensão dos nossos filhos! O que a gente tá passando mal? Que pensão, menina? Ai, meu Deus do céu! Que filho, eu nunca fiquei com você! Não se faça de desentendido! Ficou com nós duas! Ontem à noite você disse que me amava! Gente, meu Deus! Cada coisa que a gente faz por vocês, não é cada desafio louco! Vocês são youtubers! Descobriram! Ai! Oxi! Que palhaço! Me baniu! Essa é a Natasha Panda! E me baniu, que é buçada! Buçada! Gente, eles me descobriram! Acabou na sua palhaçada, Jubis! Acabou! Gente, bora lá pro próximo desafio! Antes que o menino bata na gente, faça a explodidade! Gente, o próximo desafio aqui é da bolinha da Nath! Pedir alguém em namoro e depois foge da pessoa! Jubis, faça as honras de ser a primeira a tentar ali com o menino! Tá bom, eu vou jogar todo o meu charme pra ele! Você vai ver! Ó, ele vai chegar lá e diz que namora! Gente, eu vou só filmar aqui de câmera! Aqui, ó! Vou jogar todo o meu charme! Olha lá, faz o charme dela! Oi, Rises! Você tá me ignorando? Você tá me ignorando isso mesmo? Você tá sendo ignorada, Jubis! Que abusada! Eu vou em outro! Eu vou em outro jogar meu charme! Eu vou de atrás! Eu vou de atrás! Sua câmera! Sua câmera! Gente, o que que tá acontecendo? Tô tendo uma festa aqui! Oi, Rises! Cadê o menino? Aqui! Oi! Tu vai pedir em namoro esse cara aí? Não discuta os meus gostos! Ele não pode ser o seu tipo, mas é o meu! Tá bom, tá bom! Que isso aí! Eu sou um pano! É sua cara! Tem dois! Ai, meu Deus! Tem dois! Eu vou tentar com o outro! Tá bom! Ei, ei! Vem cá! Por que que ele tá me ignorando, esse palhaço? Então, os dois estão ignorando a gente! Não, eles estão abusando! Eles estão abusando! Eu vou procurar outra casa! Olha, esse povo tá ignorando a gente! Eu não fico triste, tá? Nessa casa do Miguel... Nossa, a gente veio juntas! Aqui, ó! Olha, é Melico! É Melico! Oi, oi! Eu vou deixar você tentar primeiro! Oi, oi! Ele tá ignorando! Não me ignora! Ele fechou! Ele trancou a gente aqui dentro, tá? Eu acho que foi um sim! Ih! Eu vou dar um oi! Eu vou dar um oi! Ih! Sua talarica! Ele é meu! Eu acho que ele não te quis, não! Eu vou pegar uma flor e eu vou dar pra ele, pera! A última romântica! Será que ele vai aceitar? Vai, Zona, tá chato! Ele tá assim, se afastando! Eu acho que ele não sabe nem escrever! Será? Eu acho! Ah, eu considero ele meu namorado, já! Mas que que é isso? Não, ela é talarica! Pra vocês verem, ela é talarica! Não sou não, gente! Ó, ele que tá do meu lado! O que que houve? Ele foi fora! Nossa! Eu acho que isso foi um não pras duas! Vamos tentar achar outro! Vamos tentar achar outro! Gente, achamos uma casa aqui perfeita! O menino tem dona, hein, Júbis? Cuidado! Tem dona? Deixa eu entrar aqui... Ih, a namorada dele tá aí! Ai, meu Deus, eu vou tomar uma surra, Natasha! Vai! Pior que vai! Agora, riso! Ai, não vai isso! Ai, não vai! Ó, a menina perguntou como? Ele é seu é... Minha amiga quer você! Ai, eu apanho sozinha, né? Eu apanho sozinha! Ele é seu é... É... Divide? Que é o indivíduo de Multiplica, né? Ai, que horror! Eu não! Ela é só minha! Tô querendo você, não é ela? É verdade! Eles fugiram, tô aí se afastando aos poucos! Você tá muito bom! Pode não, pode não, você! E... Eu aqui só, só do seu irmão, né? Aceita mais uma! Ele não quer me banir, ele tá adorando! Verdade, né? Aceita mais uma! Socorro! Vai, vai, vai pro quarto! Vai atrás dele! Pegou um machado pra me ameaçar! Meu Deus! Acho que é uma boa ideia de fugir daqui, hein? Eu também acho! Deixa eu só dar minha última cartada! Vai, lá vai, lá vai, lá vai! Van Gogh só amou o amarelo porque não conheceu o castanho dos seus olhos! Uau! Depois... Meu Deus, ele tem uma filha! Ele tem! Ele tem uma filha! Meu Deus! Ele tem uma filha de família! Mano! Ó, não conseguimos cumprir o desafio de pedir alguém namoro... Na verdade, a gente pediu, né? Mas a gente quase cumpriu o desafio, que é o próximo! Que é o seguinte... A Sarah mandou acabar com o relacionamento de alguém! Foi quase, né? Foi quase! Foi quase! Você quer tentar destruir outro? Peraí, vou tentar mais uma coisa aqui! Vai, vai! Ei! Eu tenho que destruir! Calou, já sei! Eu vou ajudar! Porque você tá fingindo que não me conhece! Calma! Eu vou falar... Sarah, tenho uma coisa pra te falar! Calma! Meu Deus! Minha prima tirou você das minhas anidades! Ok, eu vou atrás dela! Enquanto você vai atrás dele! Tá bom! É que eles ficam juntos, né? Ai, que ódio, então! Ai, que casal feliz! Sarah, eu tenho uma coisa pra te falar! A gente tá usando no booker! Que ótimo! Eu falei bem assim... Ele anda com ela há um tempo! Ele tá te traindo! Meu Deus! Pera, para de correr! Só que menino chato! Ele tá toda hora... Meu Deus, socorro! Como se eu fosse uma perseguidora! E eu aqui causando! Só colocando ele friga na cabeça da vida! Se eu fosse você, eu terminava com ele! Ele te traz! Ela saiu! Conseguimos! A gente conseguiu! Gente, ela deve ter ficado muito brava! Ela deve ter ficado... Nossa, a gente acabou de gerar muita raiva em uma pessoa! Que horror! Agora é você! Pode namorar com ele! Pronto! É isso! Agora vamos ser um casal feliz! Por mais que ele não me queira! Enfim, gente! Vamos lá para mais um desafio! E, gente! Próximo desafio é da Eva Underline Martins! Nos mostre um bug! Então, gente! Eu vi esse bug na gringa! Então vamos testar! Vem cá! Vem cá comigo! Acabou! Come on! Nós temos que vir aqui no clube! Gente, eu nem sei se funciona! Mas é um bug para carregar a outra de arrasto! Ai, meu Deus! Você vai querer arrastar minha cara no chão, Natasha? Pô! Enfim, senta nesse sofá aqui que você consegue pegar ele! Ah, tá! Tá aqui! Tá! Agora vamos lá fora! Porque a gente precisa de espaço para fazer o bug! Meu Deus! Tem um homem deitado! Meu Deus! O que tá acontecendo? Que mapa normal! Que mapa normal! Não, gente! Porque é uma coisa muito normal! Enfim, agora você pega o sofá e isso! Tá! Agora eu sentei aqui e eu tenho que pedir para você me carregar nos braços! Então eu vou te... Quer ir para onde, mademoiselle? Quer ir para onde? Ah, eu quero dar de jeito! E... Ai! Caçou! Tá! Agora você solta o sofá! Ai! Meu Deus! E agora eu tô te carregando de arrasto! Você é muito abusada, hein? Você é muito abusada! Que negócio é esse? Eu não acredito! Me solta! Eu exijo os meus direitos! Não deixe de hoje! Eu vou levar minhas Jilgus para passear em casa! Como você quer saber? Olha só o que eu estou falando assim! Ela não quer aceitar sair comigo hoje! Então eu disse assim, Jilgus, você vai sim! Então vamos aqui! Eu vou te arrasto pelos cabelos! Vamos dar uma voltinha aqui no escorrega! Calma! Ah, pelo amor de Deus! Ai, eu não consigo sentar! Pelo amor de Deus, Natasha! Eu não tenho um convênio, Natasha! Que isso! Não, agora eu quero ao contrário! Você vai pegar o sofá! É, eu vou fazer! Peraí! Ah, eu tenho que pegar o sofá lá! Peraí, deixa eu ir lá! Bom, gente! Eu vou pegar aqui o sofá! Peguei! Meu Deus! Eu tô até com medo do que a Jilgus vai fazer comigo! Venha! Tá, pode sentar! Nossa, olha o sofá! O jeito que tá! Aqui, ó! Nossa, ele é bem em trânsito, né? Tá, é qual deles? É o do meio, do... Pra pegar no colo! Aceite, please! Aceite, misericórdia! Ai, meu Deus! Lá vai! Oi, galerinha! Eu já vou mostrar a rotina da minha bebê reborn! Ela é a primeira no salão! Aí eu jogo água na cabeça dela aqui, ó! Tá linda, gente! Ah, eu tô me afogando! Eu gostei da minha bebê reborn e vou brincar com outra coisa! Ai, eu levantei! Então, gente! Depois dessa, o vídeo de hoje vai ficando por aqui! Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal! Use o meu StarCode e Panda quando for comprar Robux ou Prêmio! É isso! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Gente, um beijo!